Eu queria começar falando justamente sobre esse pedido de cassação de mandato de Eduardo Bolsonaro. A gente acompanhou também movimentação de partidos fazendo essa denúncia ali ao Conselho de Ética, mas uma questão que fica do lado de cá, deputado, que eu queria entender de você, é como que funciona casos dessas denúncias, porque a gente já tem um sentimento, tanto de analistas, a população como um todo, de que esse tipo de denúncia não costuma ir para frente, e a gente não costuma trazer resultados. Como que costuma funcionar essa movimentação? Olha, como você me colocou, tem dois pedidos na Comissão de Ética, de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro pela rede e pelo pessoal. Vai ser para ser analisado pelo plenário da Comissão de Ética e, sendo favorável, venha ao plenário, como parecer da Comissão. A gente pode também tentar requerir menos para tentar levar direto ao plenário, tem todo um processo. Mas é importante aprofundar esse debate dentro da Câmara dos Deputados, porque evidenciar, da forma que ele evidenciou em uma fala, a tortura, a ditadura, isso viola os direitos humanos. O Brasil é crime pelas leis brasileiras e de tratados internacionais. Qualquer tipo de alusão, inclusive, à tortura. Não dá para que a sociedade, para que o parlamento, e o parlamento precisa responder a isso. Você tem um parlamentar fazendo, mais uma vez, porque isso não é ali agora. Isso ele reproduz o que o seu pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez durante todo o exercício do seu mandato de deputado federal, nos seus exercícios de mandato de deputado federal. Como presidente da República, também não se tem deixado lá para trás, tem continuado com essa lógica de evidenciar a tortura, de homenagear torturadores. E você vê agora um parlamentar se dirigir a uma mulher que, na época grávida, uma mulher negra, que foi colocada em uma sala com cobras. A fala do Eduardo Bolsonaro é uma fala que repercute em todo o mundo e que traz a evidência à tortura e fazendo o que sempre fizeram, que é homenagear os torturadores. Então é preciso que a Câmara Federal e o parlamento tome posição contra isso. Há uma violação, claro, de direitos humanos que a ditadura cometeu durante todo o seu período e a gente não pode, de maneira alguma, permitir que voltamos ao tempo da ditadura. Nem que parlamentares cometa algo dessa natureza, que é um processo de violação e de atentado à democracia e uma falta de respeito, de respeito à humanidade, de respeito ao povo brasileiro. Deputado, a tortura do lado da escravidão, do lado do extermínio, do lado do desaparecimento forçado de pessoas, ele entra naquele rol de atos que são feitos para causar sofrimento intencional nas pessoas. Ou seja, é um ato para ver outra pessoa sofrer. E isso, por conta disso, ele é considerado um crime contra a humanidade. Ou seja, o que a gente tem é que um dos mais conhecidos deputados do Congresso Nacional fez uma apologia a um crime contra a humanidade. Isso é até piorado porque você também tem uma... Isso com o objetivo também de criar um problema, de criar uma pressão sobre a imprensa. Porque a pessoa que recebeu esse ataque foi uma jornalista, uma jornalista conhecida. E aí eu queria perguntar exatamente isso. Como é que a Câmara pode, considerando que a Câmara hoje tem uma maioria de pessoas via Centrão que apoiam o presidente da República, que ações a Câmara pode tomar para além da cassação? Porque a cassação, é o que tudo indica, vai ser difícil. Uma cassação ou uma suspensão dado exatamente esse apoio. Mas, por outro lado, é um crime contra... Ele está fazendo apologia de um crime contra a humanidade e anda por cima cerceando atividade jornalística através dessa pressão. Há algum outro caminho que pode ser tomado, que a Câmara pode tomar? Há algum outro processo que o senhor vê, mesmo dentro da Comissão de Direitos Humanos, alguma coisa assim, convocar o deputado? Olha, primeiro eu quero relembrar que não é a primeira vez que Bolsonaro e seus filhos atentam contra a liberdade da imprensa. contra o atentado à democracia, aos jornalistas. A imprensa tem sofrido um bocado durante todo esse governo de Bolsonaro. E, sem dúvida alguma, é como se fosse um recado direto para os jornalistas, se tratar de uma jornalista. E o ato dele viola a dignidade do mandato, do mandato parlamentar, do Parlamento Federal. Eu acho que o que mais pode fazer, inclusive, é a população brasileira, é a população de São Paulo não elegendo mais parlamentares que atuam e que fazem tanta apologia ao crime, à tortura, à ditadura, que atuam sempre, sempre homenageando os torturadores e a tortura como se fosse uma bandeira essencial na vida deles. Então, a sociedade precisa atuar também nesse sentido. No Parlamento, nós vamos procurar todas as formas de poder atuar nesse caso. Mas é bom lembrar que nós temos uma minoria do Congresso Nacional. Infelizmente, a maioria hoje tem dado sustentação ao governo Bolsonaro, principalmente quando se forma ali a turma da bala, da Bíblia do Boi, tentando se unificar para dar sustentação ao governo Bolsonaro. A comissão de ética, a cassação do seu mandato, seria uma resposta imediata, mas você já colocou e nós somos claros com a população brasileira, com aqueles que estamos acompanhando nesse momento, não é uma tarefa básica, nós temos que convencer a maioria para conceder essa justiça ao Parlamento e ao povo brasileiro, que seria a condenação dele na comissão de ética e também a cassação do seu mandato. Tanto a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara como do Senado pode fazer uma convocação à dor parlamentar para poder se explicar. Na Câmara, a gente tem uma dificuldade, porque não foi instalada ainda as comissões. Eu estou respondendo junto com a direção da Comissão dos Direitos Humanos até ser eleita a nova direção e a nova composição da Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Por isso, no momento, nós não podemos convocá-lo para uma explicação na Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal. Mas o Senado pode fazer isso, sem dúvida alguma, e vamos procurar, junto com o conjunto dos partidos que defendem a democracia, e o Estado Democrático de Direito, e que defenda o Parlamento Federal e a sua autonomia, várias ações para que a gente possa, de vez, impedir que parlamentares venham à tribuna ou nas redes sociais fazer apologia, fazer semelhança à ditadura, à tortura e ameaçar. A gente teve um probleminha com o áudio do deputado. Acho que voltou agora. Deputado, vou pedir para você retomar essa última frase que a gente teve um problema técnico aqui. É, desculpa ter uma... A nossa tecnologia vem para nos pregar essa. Mas colocar que nós vamos procurar de todas as formas para que o Parlamento possa atuar, para que ameaças como essa que foi feita não sejam feitas mais por nenhum parlamentar. Porque eu não tenho dúvida que é uma ameaça à democracia, uma ameaça aos profissionais de comunicação, aos jornalistas e também à classe trabalhadora e a todos aqueles defensores de direitos humanos.